Música Faf, eu acho que vou me foder tentando... Tchau, vamos lá. Oi. Tá bom. Tô gravando vídeo. Sério? Iiiiii... Mas já passei por aqui. Tá sabendo legal. Não tem nada aqui. Que bom. Lauren. Help. Ai não, eu não queria passar por aqui. Ah, pelo amor de Deus, né? Ué. Que que tem aqui? Quer que eu responda? Que não é legal. Puta. Merda. Tenho medo de você. Olá, olá. Cafeteria. É claro que aqui é uma cafeteria, né? É a casa da dona Florinda. Onde tem bastante... Cafezinho. Hum. Tem um código ali. Tá sabendo legal. Foi zero? Não. Errou! Hum. Ai, querido Amorim. Nossa, fio. Acho que é 294. Errou! O Rafa vai plantar batatas. Ah, tem uma porta aqui. Como que no outro vídeo eu não vi que tinha uma porta? Quer que eu responda? Senhor, Lauren. Tá bom. Voltei pro mesmo lugar, né? Só que não. Ah, velha, né? Ô bicho. Pelo amor de Deus, né? Vai, Ava. Ai, querido Amorim. Ai, querido Amorim. Beijo da loba. Tchau. Eu vou pensar nisso. Ava. 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 боum... Não. Tchau!